Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu vim aqui te falar como faturar 5 mil reais por mês fazendo e vendendo donuts gourmet Pois é, se você se identifica de alguma forma com a culinária, gostaria de repente de tirar o seu salário um salário legal, né? Bom pra você conseguir ter a sua independência financeira, dar uma vida melhor com a sua família ter uma vida melhor através dos donuts gourmet esse vídeo é pra você, hoje eu tô aqui pra te ajudar e eu garanto que você vai sair desse vídeo sabendo por onde começar tá? Eu prometo e eu garanto pra você isso, tá bom? Só antes de ir direto pras dicas de hoje, já gostaria de pedir pra você deixar seu like aí então deixa o like no comecinho do vídeo pra ajudar aquela forcinha pro canal também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeo de empreendedorismo novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro porque aqui nesse canal é assim, gente a gente empreende com o que a gente tem, dá a volta por cima, sai da pindaíba e consegue dar uma vida melhor pra nossa família, tá bom? Então, bora lá! Bom, gente, antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer os melhores donuts gourmets pra vender, então fica aqui comigo até o final do vídeo, tá? Então assim, ó, eu reservei aqui 5 passos, né, que eu acredito que vão fazer com que você consiga amanhã mesmo já dar início ao seu negócio esses passos que eu tô falando aqui pra vocês já foi comprovado por vários negócios, tá? que eu conheço, então não são passos tirados meramente da minha cabeça sim, são passos que funcionam e que dão certo, já fizeram muita gente empreender, tá bom? Bom, passo número 1 Primeiro passo, gente, você vai ter que ter em mente qual tipo de embalagem você deseja usar, tá? Sim, a gente vai começar hoje aqui pelas embalagens, tá? Porque isso também vai determinar o tamanho do seu donuts Então, gente, o que eu recomendo é que você pense no donuts como um presente pra alguém, tá? O donuts é, sim, um doce mais refinado, digamos assim, mais requintado E você, e a embalagem, gente, é fundamental, tá? Então pense na embalagem com carinho É, vou deixar aí uma foto pra vocês da embalagem que eu mais gosto na tela, né? Também vou deixar aí outra foto de mais recomendações de embalagem pra vocês Então aposte em uma dessas embalagens, né? E vai com tudo O que principal, gente, é o donuts ficar bem acomodado ali dentro Pra não perder a sua cobertura, não perder a sua qualidade, tá? Então isso é realmente muito importante e é o primeiro passo Agora aqui no segundo passo a gente vai falar um pouquinho sobre divulgação online, tá? E o que eu recomendo é que você faça nesse passo, gente Que eu recomendo de verdade Que você monte um Instagram e uma página no Facebook Pra você colocar, né? Expor as fotos dos seus produtos E também vai conseguir por ali fazer a divulgação gratuita do seu negócio É claro que você vai gastar o seu tempo trabalhando naquilo ali Mas você não vai ter que gastar nada mais do que isso O Instagram, gente, é a principal ferramenta pra quem trabalha com alimentação, tá? Então aposte num Insta que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso dar certo, tá? Agora no terceiro passo eu vou falar pra você fazer, né? Pedidos, trabalhar com encomendas através do WhatsApp, né? O WhatsApp é uma ótima ferramenta pra nós, né? Queremos se comunicar com famílias e amigos Mas também é uma ótima ferramenta profissional, tá? Então você vai ter que ter aí, né? No seu WhatsApp Vai ter que ter não Vai ter que receber encomendas através do WhatsApp É um ótimo canal pra centralizar, né? As suas encomendas pra ali Então de repente você divulga um número lá no Instagram, no Facebook Fala pras pessoas encomendarem através do WhatsApp Pra ter tudo centralizado num lugar só e bem organizado Se você, gente, mandar as fotos de alguns donuts que você vai produzir Sua família e amigos através de uma lista de transmissão Ou enviando mesmo pra eles, assim, de forma manual Tenho certeza que você já vai conseguir as primeiras encomendas Dica número 4 Delivery Sim, gente Delivery é uma ótima pedida pra donuts gourmet, tá? Eu mostrei pra vocês aqui Um negócio de donuts gourmet Eu vou até deixar o link do vídeo na descrição Que fatura que eu comprei os donuts, né? E que ganha dinheiro só com delivery Através do Instagram Eles nem têm... Não descadastram os apps de delivery Que eu recomendo que você faça isso Mas eles pegam os pedidos através do Instagram Entregam e tudo mais Entregam em dias determinados da semana É bem legal, bem organizado Eu recomendo que você vá por esse lado do delivery também Pra entrega pras pessoas aí da sua cidade Ou delimite uma região X Pra você estar fazendo as entregas, tá? Um dia na semana ali Você pode pegar encomendas a semana inteira E aí entregar em um dia específico da semana Sim, as pessoas aceitam dessa forma Esse negócio que eu mostrei pra vocês aqui no canal Me abriu muito a cabeça Porque um delivery não necessariamente precisa A gente ser entregue o produto na hora que ele compra A gente pode encomendar o doce Por exemplo, toda sexta-feira Vem entregar aqui na minha casa E aí você faz várias entregas ao mesmo tempo E viabiliza o preço do frete, tá? Então vale super a pena Agora, na quinta dica No quinto passo que eu falo aqui pra vocês Eu vou falar de sabor Pra você conseguir fidelizar os seus clientes Vender mais de uma vez pro mesmo cliente, né? Ter mesmo um negócio rentável Que vai te dar aí um lucro Um faturamento superior a 5 mil reais por mês E um ótimo salário Salário superior a 3 mil reais Você vai precisar se capacitar Você vai precisar estudar E dar o primeiro passo Que é o mais importante, tá? Então pensando nisso, gente Eu vou te mostrar aqui hoje um curso online Que eu adoro, que eu sou fã Que tem, olha, um gabarito ótimo Eu vou te mostrar ele na tela do meu computador Eu só peço que você fique aqui até o final do vídeo Porque eu tenho certeza Que esse curso vai te tirar da Pindaíba, tá? Certeza absoluta Então, bora lá Bom, pessoal Temos aqui, então, o curso online de Donuts Gourmet, né? O curso completo Vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo pra vocês Também no primeiro comentário fixado Então depois corre lá pra conferir Tem um vídeo aqui muito legal, gente De um aluno, tá? Na verdade, são vídeos de vários alunos aqui Eu acho interessante você assistir Porque eles contam um pouquinho da história deles E como eles conseguiram hoje Ter o seu próprio salário Trabalhando com Donuts Gourmet Então eu acho que vale a pena você ir ali E conferir, tá bom? Então por que eu tô indicando esse curso pra vocês aqui? Por que ele é tão legal? Bom, nesse curso, gente Você vai aprender tudo Sobre os utensílios e ingredientes Pra fazer os melhores Donuts Como fazer a massa perfeita Porque tem sim macetes pra você fazer a massa perfeita Tipos diferentes de Donuts Você vai aprender a fritar por igual Segredos para um Donuts perfeito Como decorar os Donuts de forma variada Como embalar pra vender Como calcular o preço do Donuts também Pra você ter o teu lucro E tirar um bom salário desse negócio E como fazer o armazenamento e o prazo de validade Desse negócio aqui Que é altamente lucrativo Então se você não aguenta mais o seu chefe Se você não aguenta mais, talvez, desemprego Falta de dinheiro, falta de renda A gente se joga nesse negócio Porque eu conheço vários negócios que deram certo E hoje trabalham só com Donuts Nem trabalham com outro doce, sabe? Trabalham só com Donuts E conseguem dar uma vida melhor pra família E aqui, gente, é o combo completo nesse curso, né? Você vai aprender a fazer desde as receitas Como fritar, como embalar e tudo mais Até a questão de preço, validade, né? E venda Então isso é muito importante E aí, o dono do curso, né? Tá te dando, inteiramente junto com o curso Também é um livro digital pra você aprender a fazer macarrons Você também vai aprender a fazer pastel de Belém E trufas gourmet Então além dos Donuts Você vai aprender a fazer mais esses três doces Que são um sucesso, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a foto De algumas pessoas, olha só Que já trabalham com Donuts Temos aqui, ó Alguns alunos que trabalham com Donuts Tem, você vai receber um certificado, tá? Então pra se tornar um profissional Uma profissional na área E, gente, o curso custa só R$ 49,90 Olha só o preço do curso Ele custa só R$ 49,90 Antes ele custava, eu já entrei nessa página aqui Já vi o curso por R$ 89,90 Tá? Então ele tá numa promoção muito legal Clica aí no link da descrição Se tiver por esse valor Eu recomendo que você aproveite Porque realmente vale a pena Você tá fazendo mesmo de verdade Assim, é um conselho de amiga Que eu tô te dando aqui no final do vídeo Eu não sou a produtora do curso Eu não tenho vínculo com a empresa Então eu venho te passar, assim, uma informação, né? Informações realmente de amiga Pra você conseguir sair da pinda híbrida E dar um 360 na sua vida, tá? Então, gente, espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero que eu tenha ajudado Como eu prometi lá no começo do vídeo Agora você já sabe por onde começar Já pode dar o primeiro passo Que é se capacitando e colocando em prática As dicas que eu te dei, tá bom? Super beijo Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau